Música Salve galera, é o Filmeiras Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos continuando o projetinho do Voyage Olha o Voyage está todo papelado aí A gente está colocando tinta aqui na Como que é o nome dessa tinta aí pai? Cinza Plus Vocês pediu aí o projeto do Voyage Meu pai que está pintando tudo aí, fazendo todos os processos Está tudo fechado para lá pai, janela Uma hora depois Aí rapaziada, a gente teve que comprar outra pistolinha aqui de pintar mano Essas outras aqui deu problema bem na hora que a gente foi pintar mano Bora dar uma novinha Agora vai molecote Aí rapaziada, bora pintar aqui Logo logo o Voyage vai estar na área Não estão pedindo carro vlog rapaziada Parei um pouco de carro vlog porque mano A gente tem que pintar aqui para sair com o carro né cara Como que vai sair tudo papelado assim, não tem jeito Então por isso que eu estou demorando um pouquinho para Gravar os vídeos aí do Voyage E aí Vamos lá. Lá no meio não passou aqui, ó. Não, acho que tem ar ainda, por isso que não tá ligando. Agora tá forte ainda. Não, não passou. Lá no meio não passou aqui. Não, não passou. Não passou aqui. 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 Não pasó aqui. Não passou aqui. . 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 Amém. 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 Bora pra segunda mão no capô. Deixa muito like, rapaziada. Se inscreva no canal, compartilha o máximo que vocês puderem, mano. Amém. 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 Acho melhor você passar mais uma mão aqui, ó. Olha os traços. Acho melhor você passar mais aqui, ó. Porque olha aqui, ó, como tá ficando, ó. As listras. É, agora tá vindo tampando. Tá? Tá, tá. Tá? Tá. Agora tá ficando bom. Tá? Tá. Pode ir. Tchau.